E em Sinop tem crescido o número de estrangeiros em postos de trabalho, em especial haitianos que deixam o país em que nasceram para tentar melhores condições de vida. 120 haitianos já estão empregados em diversos setores. Os empresários que deram oportunidade a eles estão satisfeitos. Volnei é haitiano. Chegou no Brasil em dezembro do ano passado. Quem vê o sorriso não imagina a tristeza que ele tem por deixar a família em outro país. A gente tem que ser forte mesmo. Eu sei que um dia vai estar comigo e eu tenho vontade que a coisa vai melhorar. Hoje ele trabalha como jardineiro nesta floricultura, mas não quer parar por aqui, quer ir além. Espera que o trabalho dê a ele condições de poder unir toda a família novamente. Minha família está aqui comigo. Minha esposa trabalha, minha filha está em escola aqui e assim. Eu trabalho também. No primeiro momento eu só fiquei com medo de não conseguir me comunicar com ele. Você tem que falar devagar, com tranquilidade, não falar gíria, falar o português correto, que ele entende perfeitamente. Mas é muito fácil o entendimento deles. Ele chegou falando pouca coisa, mas é que nem ele falou para mim. Dona Lúcia, eu não preciso falar muito, eu preciso mais fazer do que falar. Apenas 3 mil dos 60 mil refugiados haitianos que vivem no Brasil conseguiram visto. Em Sinop, a Justiça procura formas de auxiliar o que estão morando aqui para regularizar os documentos. Em 2012, o Conselho Nacional de Imigração editou a resolução número 97 de 2012, que concede este visto provisório na condição de refugiado para os haitianos pelo prazo de 5 anos. Eles estão sujeitos às mesmas normas que o brasileiro, seja em relação ao trabalho, seja em relação às questões cíveis de consumidor, eles também têm os mesmos direitos que nós. Hoje ele precisa do passaporte, do CPF, do RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. As regras são a mesma, regido pela CLT, não pode haver discriminação de salário, nem condições de trabalho, nada. É a mesma regra do brasileiro. ...da cidade, dos 130 funcionários, 12 são haitianos. A busca pela mão de obra começou com a falta de profissionais para atuar neste setor. Luciene é a dona da empresa. Ela mesma foi até Brasileia, cidade onde existe um abrigo improvisado para alojar os haitianos que chegam ao estado do Acre. Eram muitos, tinha em torno de umas 800 pessoas naquele momento. E você precisava de quantas pessoas naquele momento? Naquele momento eu precisava de seis pessoas, né, e trouxe seis a seis pessoas. Nelson foi um dos escolhidos para vir a Sinop. Está um ano e oito meses no Brasil. Há pouco tempo, trouxe a mulher e dois filhos para morar com ele. Felicidade, muito feliz, muito feliz aqui. Acho que está muito saudade, porque a família está longe, aqui trabalhar, e depois voltar lá para passar um mês, um mês e meio, de mais, um mês e meio, dois meses, e voltar de novo aqui no Brasil para trabalhar. Não tenho dificuldade com eles desde o início, não tive dificuldade nenhuma, né. É um trabalho igual a qualquer outro brasileiro, da mesma forma, trabalho do mesmo jeito. A gente viu aí na reportagem que a dona Luciene trouxe seis haitianos do Acre para trabalhar na indústria dela. E outros seis ela contratou depois entre os mais de 100 haitianos que vivem hoje em Sinop.